A inflação no Brasil em março bateu 1,62% em um mês para um acumulado de 11,3% ao longo de um ano e isso puxa a pergunta de o que está causando isso. Eu queria entrar nos detalhes de o que está causando isso, de quais são as medidas que governos podem tomar para tentar combater essa inflação e os efeitos colaterais que isso pode trazer, como você pode ser afetado e também apontar algumas coisas aqui porque tem muita hipocrisia rolando. Tem muito político criticando essa inflação, mas quando você vai ver lá atrás ele estava defendendo fazer exatamente o que está causando essa inflação e eu não consigo deixar vagabundo desse sair de graça. E além disso tem uma grande mentira que governos contaram ao longo de 2020, ao longo de 2021 que agora nós estamos vendo, sim, era mentira e isso precisa ser apontado. Então nós temos aí quatro coisas nesse vídeo, né? Causas, reações, os hipócritas no meio e a grande mentira. Mas assim, se você assiste esse canal aqui, você provavelmente já sabe que é um combo de impressão de dinheiro com taxa Selic, que é a taxa de juros que o Banco Central coloca, muito abaixo do que ela deveria ser no livre mercado se ela não fosse controlada. Normalmente você já sabia isso. Mas eu queria só passar por isso, só para mostrar os dados para você ter tudo mais certinho na tua cabeça e porque tem várias pessoas que ainda estão sendo, ainda é novidade para elas isso. Então vamos só alinhar todo mundo, certo? O conceito básico que você precisa entender para isso é que dinheiro, ouro, prata, etc. não são riqueza, eles são meios para trocas, eles são meios, até que você pode dizer, de levar informação. Então se alguma coisa está dando muito lucro, o valor contábil em unidades de dinheiro é um sinal para outras pessoas de, ô mano, isso aqui está dando dinheiro, se liga, vamos lá, sabe? Isso é o que dinheiro é, mas dinheiro não é riqueza. Riqueza é a capacidade produtiva. Riqueza é o quanto nós, como humanidade, civilização, Brasil, sei lá, Paraná, meu estado, cidade, tanto faz, conseguimos produzir em uma hora de trabalho ao longo de um ano de trabalho e qual é a complexidade dessas coisas e o quanto eu preciso trabalhar, quantas horas eu, Rafael Lima, preciso trabalhar para produzir valor o suficiente para trocar pelas coisas que eu quero. Então, pobreza é quando a capacidade produtiva de um país, de uma região, etc. é muito baixa, então você leva muitas horas para fazer coisas extremamente básicas, tipo um quilo de farinha e para comprar essas coisas ou para comprar coisas mais complexas, as pessoas passam muito tempo trabalhando porque as atividades elas são muito pouco produtivas. Então tipo, ah, eu estou plantando alface na mão, eu não tenho nem ferramentas. Sim, ok, você vai passar muitas horas de um trabalho muito difícil para você produzir o básico para você conseguir trocar por outras coisas. Então isso é pobreza. A quantidade de dinheiro que está circulando não tem nada a ver com isso. O que acontece é que quando você aumenta a quantidade de dinheiro circulando, o valor desse dinheiro cai em relação aos outros. Dois grandes exemplos históricos disso, inclusive eu carrego isso na minha carteira, porque eu acho legal de lembrar, são primeiro o Zimbábue, que ele começou a imprimir dinheiro loucamente e criou a nota de 5 bilhões de dólares zimbabueanos. E é claro, nós temos a inesquecível Venezuela, que tem uma nota de 500 bolívares que não vale... Eu acho que ela não vale estritamente nada. Eu acho que qualquer discussão ou raciocínio sobre o quanto ela vale, não importa o quão improdutivo você seja, provavelmente já desperdiçou mais recursos do que o valor dessa nota. Então, mais dinheiro, o valor do dinheiro cai. E é isso que nós passamos aqui no Brasil. Vamos para os dados agora. Eu gosto desse novo cenário porque eu posso dar uma recuadinha aqui e botar uns gráficos aqui para vocês. Então você que está lavando o louço vai ter uns gráficos na tela, beleza? Existe uma coisa em economia, um indicador, que é o M. M0, M1, M2, M3, que são formas de medir M, money. Que são formas de medir quanto dinheiro existe. E aí depende de como você conta ele. O M0 é a quantidade mais básica. Dinheiro físico, notinhas em circulação, dinheiro depositado no banco central, as coisas mais básicas zonas mesmo. Então, quando você quer ver uma base de expansão monetária, uma base de quanto dinheiro novo foi criado, vai dar uma olhada lá. E no Brasil, o nosso M0 era de 300 bilhões de reais em 2020. Aí você pode pensar, pô, mas 300 bilhões de reais é muito pouco. Como assim? Cara, mas a economia do Brasil está no tri? Como é que é? Calma, você vai entender lá na frente como é que tem dinheiro suficiente para circular tudo isso. Como é que a gente chega nesses valores. Mas a base, 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 para você ver, inclusive a proporção, era 300 bilhões de reais em 2020. E isso foi para 400 bilhões de reais em questão de semanas. A gente aumentou a nossa base monetária em 33% em semanas. Para ter essa mesma alta de 200 bi para 300 bi, estou pegando a alta nominal, não é proporcional de 33%, mas enfim, porque aqui seria de 50%, de 200 para 300. Mas para a gente ir de 200 para 300 bi, levou 2012 até 2020. Para a gente adicionar essa mesma quantidade. Então, não só a gente teve uma grande expansão de base monetária, como a gente teve ao longo das últimas... Do plano real, basicamente, que é o que causa essa inflação que a gente tem ao longo dos anos aí, de 1, 2, 3, 5%, 6, enfim. Quando estourou na Dilma, chegou a ir para 10, mas quando já tinha 7, já era ridículo. A gente já teve uma base, uma expansão comum, normal, assim. Não que eu defenda isso, eu só estou dizendo isso, é normal. Mas isso leva muito mais tempo do que o que a gente passou em 2020. Tá, mas como é que isso vira trilhões, então? Quando a gente vai subindo do M0, M1, M2, porque o que mais que você considera dinheiro? Quando você vai lá e considera depósitos em conta corrente, quando você coloca crédito aberto, quando você coloca várias outras coisas, você está em complexidades maiores, e isso vão ser indicadores maiores. Por isso que o M1 sempre vai tender muito pesadamente a ser maior que o M0, M2, que o M1, M3, que o M2, enfim. E por motivos muito longos, que não vale a pena muito entrar aqui, o M2 é uma boa medida de quanto o dinheiro está realmente circulando aí, na nossa economia do dia a dia, sabe? Não vamos colocar mercado financeiro, umas coisas malucas assim em cima não, tipo, derivativos, não. Só o dia a dia da padoca aqui, ok? E esse valor ficou muito maior por causa de uma coisa chamada reserva bancária fracionada, que é, banco só tem uma fração do dinheiro que está circulando deles em reserva. Então, se eu tenho uma reserva de 50%, eu posso dar depósitos para os meus clientes de 2 milhões de reais, tendo apenas 1 milhão de reais em reserva. Por quê? Porque eu estou contando que todos eles não vão sacar ao mesmo tempo. Eu posso conceder crédito com 10% de reserva. Então, eu tenho 10 milhões de reais em crédito colocado, só que eu tenho 1 milhão de reais em reserva. Por quê? Porque eu estou contando que não vai os 10 falhar ao mesmo tempo, pô. Isso tem... Existem várias críticas econômicas feitas a isso pela Escola Austríaca de Economia. Eu não vou entrar no detalhe aqui, que senão, meu Deus, a gente vai ficar aqui até março de 2043, no mínimo, só para explicar tudo. Mas o fato é que isso existe. Então, uma vez que esse dinheiro foi colocado, foi criado pelo Banco Central, foi colocado lá no M0, aí começou a circular na economia, isso vai para os depósitos de contas correntes das pessoas, começa a circular, e daí a gente tem o que aconteceu ao longo de 2020. O M0 saiu de 3 trilhões de reais para 4 trilhões de reais, então, a mesma proporção, né? Crescimento de um terço, em questão de um ano ao longo de 2020. Mas por que algum demorou semanas e o outro demorou, pô, quase um ano? Porque é o tempo que demora para o dinheiro circular na economia. Então, entre você colocar nos bancos lá e cair nas contas das pessoas, elas gastarem com outras, elas gastarem com outras e tudo mais, mas até isso circular e isso ir batendo em todas as contas e ir batendo todos os fatores multiplicadores, demora um tempo. E, de novo, para a gente ter uma proporção, quanto tempo levou para adicionar um trilhão de reais de moeda em circulação nesse M2, que é essa medição de quanto dinheiro tem em circulação na economia? Bom, para ir de 2 para 3 tri, levou de 2014 até 2020. Seis anos. A gente fez em um ano a expansão monetária, que normalmente, e já era muito agressiva, a expansão monetária do Brasil, a gente fez o que já era agressivo feio, a gente acelerou seis vezes e expandiu isso em 2020. Aí depois veio 2021, etc, etc. Então, assim, a expansão de base monetária no Brasil foi muito forte ao longo de 2020 e 2021. Por quê? Medidas criadas pelo Congresso, pelo governo, pelo Banco Central, para combate ao Covid. Então, aí que começa a mentira que foi criada por governos, que foi contada a você por governos. Que foi o... Não vai dar nada isso aí. Porque a economia está... Relaxa. Porque está caindo aqui, tudo mais. A gente tem que fazer isso. Mas nem vai dar inflação lá na frente. Relaxa, nós podemos fazer isso aqui. Está tudo bem. Mentira. Está aqui a autópsia. Está aqui o cadáver gelado na mesa e a gente olhando e falando... Mas óbvio que dez balas no torço ia matar o vagabundo, né? Como é que alguém achou que isso aqui ia ser carinho? Agora, isso explica toda a inflação no Brasil? Não. Teve uma segunda outra medida que foi tomada pelo Banco Central, que foi abaixar a taxa Selic para até 2%. Uma taxa completamente irreal. A taxa Selic é a taxa de juros, é a taxa mais básica da economia, que é quanto custa eu tomar dinheiro emprestado na parte mais básica da economia, que é o Banco Central. Então, quanto mais baixo eles deixam isso, mais fácil fica você tomar crédito, mais cresce a base monetária, mais cresce a quantidade de dinheiro em circulação. E isso tem vários efeitos secundários que eu não vou entrar aqui, mas o fato é que uma das coisas importantes que isso faz é desvalorizar o real, porque aumenta a velocidade de criação de reais novos em relação a todas as outras moedas. Então, isso não é só o juro puro, é o juro em relação à inflação também, que seria o juro real. A gente chegou a ter o juro real acho que mais baixo do mundo, uma coisa maluca assim. Então, se o dólar está numa taxa de juros aqui e a nossa baixa, todo o resto ficando igual, o dólar tende a valorizar em relação ao real, porque agora reais estão sendo produzidos em uma velocidade mais rápida do que dólares. Essa baixada de Selic para 2% foi o que tacou o dólar para o infinito e além. Tanto que agora ele voltou a cair para 4,7, mais ou menos 20 centavos, porque voltaram a Selic para o lugar dela. Inclusive, eles estão estourando ela muito mais para cima para tentar compensar a maluquice que eles fizeram, mas o fato é que isso causou uma desvalorização do real, o que é a mesma coisa que você dizer, causou uma valorização do dólar, e aí várias coisas que são precificadas em dólar também tomaram a marretada. E suposto, deve ter sido uns 12 minutos para explicar isso aí, é isso que causou a inflação no Brasil. Agora a questão é, o que governos vão fazer em relação a isso? Tipo, pô, e agora? Está aqui o cadáver fio na mesa, levou 10 tiros. E agora? O que nós vamos fazer? Tem três coisas que governos podem fazer em relação a isso, mas antes de tudo, eu preciso botar uns nomes na mesa aqui, ok? Porque eu estava falando, cara, isso aqui foi culpa do Banco Central? Foi. A decisão de baixar a Selic para níveis irreais foi maluca. Isso foi culpa do Congresso ao decidir gastos malucos ao longo de 2020 e 2021? Sim. Isso foi culpa do governo também, fazendo política de fura-teto, fazendo para aumentar gasto estatal, aumentando a insegurança do Brasil e tudo mais? Sim, foi culpa do governo também. Aí você pode falar, ah, então quem que não está aí? A esquerda. Não está aí porque é oposição. porque se a gente for ver o Lula, o que ele estava falando em, acho que, maio de 2020, era isso? Cadê as minhas anotações aqui? Ele estava falando isso em maio de 2020. Ele estava defendendo o print na tela aqui, imprimir dinheiro. Ele estava falando para fazer isso. Então, aí, só que agora você vê hoje, está lá Lula criticando a inflação, falando, as bebezice dele lá. Então, essa crítica dele aqui é totalmente infundada, é uma hipocrisia fantástica, é politicagem pura, não que isso seja surpresa do Lula, um dia ele fala que ele é a favor do aborto, aí dá ruim na mídia, ele fala, não, 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 eu estava doidão, sou contra, sabe? Lula, ok? Eu sei que você não está surpreso, mas é que eu precisava trazer isso para a mesa e falar, mano, ó, só porque a esquerda não está no governo agora, não está felizmente, não quer dizer que eles estão certos, eles só estão reclamando de um problema que eles mesmos teriam causado igual ou pior, porque se você olhar o que a Argentina está fazendo com política de impressão de moeda maluca para caramba, os caras foram para a inflação de 50%, ou na Venezuela a gente está no infinito e além já de inflação, o número de inflação do ano já não tem mais nem sequer sentido, lógico, na nossa cabeça. Então, essa galera de esquerda que quer criticar essa inflação não tem a menor base moral, não tem a menor... De novo, não que isso seja novidade, mas isso precisa ser apontado. Eles não têm o direito de criticar esse negócio aqui porque, ó, cara, os países, as ditaduras que vocês defendem e os países que vocês defendem estão fazendo pior e vocês teriam feito a mesma coisa ou pior. Então, cala a boca aí, vai. Ok? E, curiosamente, você também tinha... O Henrique Meirelles lá atrás ficou famoso em abril de 2020 falando, não, pode imprimir dinheiro, não tem risco nenhum de inflação e ele agora também está criticando a inflação. Então, assim, é curioso como esse tema de inflação une todos os públicos, une todos os espectros políticos para reclamar, só que, curiosamente, também, se você for ver o que eles defendem, são, de maneira geral, políticas inflacionárias. O único grupo que não assinou o nome nessa estrovenga aí foi quem estava falando, cara, não vai dar para gastar isso aí tudo não, porque senão vai ser desgastado uma inflação lá na frente. Foi o grupo que estava falando, cara, essa Selic 2% não faz o menor sentido. Ah, não, porque tem que estimular a economia e tudo mais. Cara, não tem que estimular nada, não adianta, isso aqui vocês não conseguem estimular nada, vocês só conseguem criar bolha e isso aqui vai dar uma inflação lá na frente. Largamente, quem estava falando isso eram grupos libertários, mas tinha também, se você conseguir ver alguns nomes sensatos de economia, de mercado, olhando e falando, cara, isso aqui vai dar, esse pessoal pode criticar essa inflação. O resto, cara, melhor ficar quieto porque senão fica feio. Parece tipo o PT falando de combate à corrupção, você fala, cara, assim, eu sei que vocês são psicopatas e vocês não têm nenhuma, sabe, nenhum incômodo de falar isso, mas todo mundo está vendo o ridículo aí. Mas isso também mostra o quanto políticas de inflação, políticas inflacionárias são convenientes para políticos no geral, para Estado no geral, porque é muito crime perfeito, cara. Você vai lá, imprime dinheiro, dá para a galera e fala, olha, você que é um político, salvou a tua vida, putz, o que seria de você se a gente não fizesse feito borsa, alguma coisa aqui, te daria 400 pila, 800, 1.200, o que seria de você se não fosse isso, né? Olha só, vota no PAC, aí da inflação você fala, ah, é a esquerda, é o outro lá, é os empresários, faltou o patriotismo, é o dólar, é a guerra na Ucrânia, é o clássico caso de a culpa é minha, eu boto onde eu quiser. Inflação é muito crime perfeito, é por isso que estados gostam muito dessa política. Agora, e aí podem tentar encontrar duas saídas diferentes para dizer, não, a inflação não é culpa do governo, do Banco Central, da impressora e tudo mais, é culpa do barril de petróleo. É uma das duas que podem falar aí. E você pode falar isso de janeiro para frente, quando já estava esquentando a possibilidade da Rússia invadir a Ucrânia. Você pode falar isso confortavelmente de fim de fevereiro para frente. Então, pegou março, pegou março, beleza. Ali você pode usar esse argumento porque, de fato, teve uma alta do preço do barril de petróleo considerável por causa da invasão do Putin na Ucrânia. Agora, isso explica a inflação que a gente teve nos últimos 12 meses? Não. Isso explica a inflação que está vindo desde 2021? Não. Não explica. Porque, se você for ver, o preço do barril de petróleo em 2021, embora tenha tido uma alta muito significativa a partir de 2020, ele só teve essa alta significativa porque ele foi um capote interestelar em 2020. Chegou até aquele caso do petróleo a preço negativo nos Estados Unidos, foi um caso muito único, mas de lá ele recuperou de volta para o ponto do preço que ele estava em 2017, 2018. Ele só disparou para fora desse espaço agora em fevereiro para frente. Ah, por que o preço da gasolina e do diesel estão tão altos? Caramba, Rafael, porque o dólar subiu. O dólar em 2017, 2018 não era o que era hoje. E quem que perdeu o controle do dólar nesse período o Banco Central. Então, não é petróleo, ele foi uma vítima indireta disso, mas, se alguém vai ficar ali no Banco do Réu, nesse caso, é o Banco Central. E a outra coisa que podem falar, ah, mas, pô, eles teriam secas aí, pô, é, porque daí faltou alimento, né, na produção e daí a inflação de alimentos e tudo mais. Ué, por que a safra 2019 e 2020 foi recorde e a 2021 foi, e a 2021 foi recorde e a 2021 e a 2022 provavelmente vai ser recorde também. Se, se supostamente está faltando alimentos. A população brasileira explodiu do nada, assim? Você pode dizer, ah, mas o preço do trigo, do não sei o que, por causa da guerra do crânio. De novo, você pode usar esse argumento assim de meio de fevereiro para frente. Eu aceito. Agora, para explicar 11, 12% de inflação acumulada em 12 meses, não, aqui não. Não tenta essa. Vamos lá, o que que estados podem fazer sobre isso? Tá, e agora, né? Quais são as três formas que eles podem tentar conter essa inflação? A primeira é subir os juros de volta, que é o que o Banco Central já fez aqui no Brasil, estourou para cima também, muito consideravelmente, provavelmente está, provavelmente não, é quase certamente, está muito acima do que seria uma taxa de mercado comum, né? Se o Banco Central não ficasse regulando ela. Mas isso é uma forma de tentar conter a inflação, porque, ah, a gente está tentando conter a velocidade com que novo crédito é formado, a gente está tentando conter a economia como um todo, e isso aí causa uma, o todo o resto ficando igual, uma inflação menor do que o normal, menor do que normalmente antes seria. No que vai conter, talvez você tenha que subir os juros ainda mais, fazer o quê? A gente precisou fazer isso aqui no Brasil nos anos 90, teve uns choques assim, só que o problema é que isso também desacelera a economia, então você troca, tirar a inflação por criar uma recessão, o problema é que às vezes você não consegue fazer isso, e o problema é que às vezes você consegue uma estagflação, você sobe esses juros, trava a economia, e ainda assim a inflação continua, por quê? Porque não subiu o suficiente, porque as políticas de impressão de moeda não pararam, porque os gastos estatais também não estão parando, e isso aconteceu já nos Estados Unidos, isso aconteceu já no Japão, isso aconteceu aqui no Brasil, alguma parte é parte significativa da nossa história econômica, estagflação, então isso é uma medida possível, e é o que os Estados Unidos estão dizendo que eles vão querer tentar fazer agora, agora o Federal Reserve, o Banco Central americano, falou, nós vamos retirar a liquidez da economia, nós vamos voltar com o quantitative tightening, a gente vai tirar acho que 90, 95 bilhões de dólares da economia por mês do balanço do Banco Central para tentar desfazer o que a gente fez e tudo mais, e vai dar tudo certo, não vai dar crise, não vai acontecer o que aconteceu no Natal de 2018, é que foi aquele capote gigantesco e tudo mais que eu gravei sobre na época, eu acompanhei na época, o Fernando Urich acompanhou na época, eles estão dizendo que dessa vez vai ser diferente, tá, vídeo sobre isso amanhã. a segunda forma que eles, que governos podem tentar conter isso, é o que a Europa está fazendo agora, ok, e é o que a, um pouco que a Argentina está fazendo agora, e um pouco que o Brasil está fazendo, que é falar assim, vida que segue, né cara, deixa correr, ah, porque ó, se a gente expandiu a base monetária aqui e vai dar um choque zona de inflação, uma hora passa, né, porque se você não continuar expandindo a base monetária malucamente, uma hora esse dinheiro disperso por toda a economia, você vai ter um picão de inflação, volta, e aí você volta porque seria mais ou menos o padrão antes, a sua expansão, a sua expansão monetária anterior, então você, você estava antes em 2 a 5%, explodiu para 11,12, vai voltar a 2 a 5%, fazer o que? Tanca aí, seja homem. A Europa está fazendo isso, o Brasil um pouquinho está fazendo isso aí, a gente subiu a taxa de juros bastante, mas não conteve várias outras políticas, então está sendo um mix das duas, e isso aí causa um monte de revoltas, isso aí causa revoltas populares, no sentido, às vezes no sentido da galera ir para a rua e tacar fogo nas coisas, mas só assim, todo mundo puto da cara que nem está agora, se você for ver as pesquisas, os assuntos que as pessoas estão mais preocupando, está lá, emprego, inflação, economia, isso aí faz as pessoas ficarem putos da cara e o governo faz aquilo que eu falei antes de falar, culpa é minha, bota onde eu quiser, culpa é do fato de patriotismo, é porque estão achando que o Lula vai se aleger, então a inflação está indo, não, porque a inflação é inercial, não, porque, sei lá cara, ou, meninos, fala um negócio que a gente não gosta, Bitcoin, a culpa é do Bitcoin, sei lá, você inventa os negócios lá e tenta enrolar o tempo até isso voltar, pode ser que seja feito, e a terceira forma é controle de preços, isso resolve? Não, isso eu estou dizendo, é uma reação, não estou dizendo que são formas para consertar necessariamente, eu estou dizendo, a barata voou, o que a galera vai fazer? Bom, boa parte das respostas não vai ser muito racional, isso eu estou dizendo, quais são as reações, certo? A Argentina, basicamente a gente está falando aqui da escola argentina de economia, a Argentina tentou fazer isso, vamos controlar preço para caramba, ué, por que as prateleiras estão vazias? Venezuela também tentou fazer isso, prateleiras vazias, curiosamente a política que o Lula está defendendo agora, não, porque boa parte dos preços são controlados pelo governo, tá, então você está querendo represamento de preços, e aí, isso vai dar em menos serviços, isso vai dar rombos gigantescos nos cofres públicos, e isso aí vai dar em o que deu a crise de 2015 de novo, ele está basicamente propondo, vamos fazer tudo que chegou na crise de 2015, vamos repetir a Dilma, exceto que a gente não fala mais sobre ela, a Dilma não existe mais no PT, é basicamente isso, o plano econômico do cara, é um negócio assim, fantástico, agora, só para encerrar, como eu falei lá antes, a grande mentira, a grande mentira que foi contada é que isso aqui não ia dar nada, isso aqui foi falado por vários governantes, de vários países, de país piada, tipo Brasil, de país sério, tipo Alemanha, tem um monte de gente falando, é, não vai dar nada, nós vamos fazer essas políticas aqui, não, vai segurar, vai tudo fechar certinho, calma, isso foi uma gigantesca mentira contada na sua cara, na maior cara de pau, porque, fora o pessoal maluquinho, mesmo, assim, e aqui eu não conto Henrique Meirelles ou Lula, eu estou contando assim, o pessoal maluquinho, é o MMT da vida, fora esse pessoal ali, da aula psiquiátrica, da economia, é, eles sabiam que ia dar nisso, eles sabiam que essa ia ser a consequência, eles só que os caras falaram, bom, a gente precisa fazer alguma coisa, né, porque na política, de maneira geral, fazer nada, mesmo que fazer nada seja melhor, é pior do que fazer alguma coisa que é ruim, mas que parece que você se importa, ah, vamos tentar fazer um negócio aqui, e aí deu naquele meme, né, o governo americano imprimiu trilhões de dólares, deu ali uns chequinhos para a galera, foi um monte de coisa para o mercado financeiro, um monte de gente ficou muito mais rica por causa disso no papel, lá no mercado financeiro, e dane-se isso aí, depois a gente culpa os caras e tudo mais, mas foi mentira contada, e essa mentira vai ser, e mais mentiras ao longo de inflação vão vir, porque quem lembra de inflação, eu sei que o meu público aqui é ao redor da minha idade, né, vai até uns 35 ali, mas quem aí tem os seus 45 mais, né, o pessoal mais da experiência, vai lembrar o que que era a inflação de Brasil, e sempre tinha uma desculpa, sempre tinha uma desculpa, nunca é impressora do Estado, todos os países que tem crises inflacionárias é isso, sempre tem alguma mentira de por que que a inflação está acontecendo, não tem nada a ver com o Estado, conclusão, vai lá na Bitpreço, link está aqui na descrição, e compra Bitcoin, porque o incentivo desses caras, é imprimir um monte de dinheiro, ganhar pontos políticos com essas políticas aí, destruir o teu poder de compra, e depois botar a culpa em outra pessoa, talvez até em você mesmo, esse é o incentivo dos caras, qual que é o incentivo do Bitcoin? 21 milhões de unidades no máximo, são divisíveis dentro disso, mas enfim, e uma rede que funciona, e não está preocupada com ganhar pontinhos políticos, e tudo mais, não à toa, é só a gente ver o preço do Bitcoin, antes da crise do Covid, e depois, por esse vídeo é isso, tchau, tchau.